E aí minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje vou mostrar pra vocês uma notícia meio que triste John John da banda La Bregadeira foi assaltada Então roda a vinheta que depois eu vou mostrar pra vocês Pois é minha rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês a notícia envolvendo John John da banda La Bregadeira John John que tá fazendo sucesso com a música John John, cachorro louco, tá pegando geral John John recentemente lançou até um CD, hein gente Se vocês não viram, gostaria que vocês vissem, vou deixar o link na descrição pra vocês passarem lá e poderem conferir Então gente, o que aconteceu é que John John foi assaltado E ele usou suas redes sociais para expressar sua indignação com esse caso, cara Assim, o nosso Brasil está cheio disso Eu espero que vocês que nunca foram assaltados, que nunca seja, cara Porque eu já fui assim, é muito, muito ruim, velho Porque, nossa Então ele deixou esse vídeo nas suas redes sociais E eu vou deixar esse vídeo pra vocês Também lembro pra vocês que recentemente eu postei um vídeo aqui falando sobre o lançamento do CD da banda Kit Lusão Se vocês não viram, eu vou deixar o link também na descrição pra vocês passarem lá e poderem conferir Então vamos lá ver esse vídeo de John John da banda La Bregadeira Fala galera, bom dia Tô um pouco sumido essa semana Porque infelizmente eu fui mais uma vítima da criminalidade no nosso país Poucas pessoas sabem, só os mais próximos Mas eu resolvi vir aqui contar pra gerar o que aconteceu comigo E que eu não desejo que aconteça com ninguém, lógico Segunda-feira de tarde Eu fui na casa do meu parceiro Coutinho O meu produtor musical E assim que eu cheguei na casa dele Apareceu quatro homens Dois armados e dois não, né? E aí eles invadiram a casa dele Tinha a família dele toda tava lá Muitas pessoas estavam dentro da casa E mesmo assim eles invadiram a casa Fez todo mundo de refém Colocou todo mundo pra deitar no chão E nisso... Fala galera, bom dia Tô um pouco sumido essa semana Porque infelizmente eu fui mais uma vítima da criminalidade no nosso país Poucas pessoas sabem, só os mais próximos Mas eu resolvi vir aqui contar pra gerar o que aconteceu comigo E que eu não desejo que aconteça com ninguém, lógico Segunda-feira de tarde Eu fui na casa do meu parceiro Coutinho O meu produtor musical E assim que eu cheguei na casa dele Apareceu quatro homens Dois armados e dois não, né? E aí eles invadiram a casa dele Tinha a família dele toda tava lá Muitas pessoas estavam dentro da casa E mesmo assim eles invadiram a casa Fez todo mundo de refém Colocou todo mundo pra deitar no chão E nisso... Eu tava lá no fundo da casa dele correndo, né? E... E os ladrões foram atrás de mim E aí pegou a chave do meu carro Roubaram o meu carro Roubaram todos os meus pertences Dinheiro E... É... Terrorizaram mesmo na casa Falou que ia matar a mãe do meu colega Foi uma situação muito triste Muito... Muito assustadora mesmo Pra todo mundo que passou isso E... Graças a Deus Assim que eles saíram com o meu carro em alta Não fez mal a ninguém dentro da casa É... Só foi o susto mesmo que a gente passou E... Tô aqui pra agradecer a todo mundo Que me ajudou de alguma forma Divulgando nos grupos de WhatsApp Aos meus amigos policiais aí Que divulgaram rápido Que o meu carro tinha sido roubado E graças a Deus Duas horas depois que eu fui roubado O meu carro foi encontrado É... Num lugar distante aqui da cidade Já... Bem... Bastante escondido E a polícia fez um trabalho mesmo excelente Conseguiu prender o... É... Dos quatro que tava Só um que conseguiu Fugir Mas é isso galera Tô aqui pra... Pra dizer que Só Deus mesmo Pra... Pra livrar a gente Dessas situações Porque... Então... Continuando Só Deus mesmo Pra livrar a gente Dessas situações Porque... Infelizmente Nosso país é... Criminalidade pura É violência demais É muita falta de amor Ao próximo Mas é isso Graças a Deus Tô muito bem Todo mundo tá muito bem E... O cachorro louco tá vivo Graças a Deus Tamo junto meus amores Pois é gente Isso aí que aconteceu Graças a Deus aí Que os ladrões aí Foram presos E está tudo bem com o John John né velho Porque... A vida continua E assim Mesmo se ele tivesse levado o carro Mas Deus ia dar força Pra ele ter comprado o outro E assim Nossas vidas que são mais importantes Então gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou dá o like Se inscreva no canal E ative as notificações Que é pra você se lembrar Toda vez que eu postar vídeo novo Aqui no canal Beleza? Muito obrigado E até o próximo E ative o próximo E ative o próximo